Música Boa noite Boa noite amigos, vocês estão nos ouvindo? Aqui e ali, já apareceu Música Música Aí, agora sim Aí gente, tentamos fazer uma live de uma outra maneira Tá, e ainda precisa mais um pouquinho de aprovação Então vamos, como diz o Maurício Beck Vamos fazer que nem o presidente, vamos fazer uma live ao vivo pelo celular Aí, agora sim Tá, agora sim Aí gente, tentamos fazer uma live de uma outra maneira Agora tem soma Gente Foi um apuro, foi um apuro A gente não pede desculpa, a gente está iniciando em autônomos, né Paty? Junto com os amigos E a tribo agora vai começar a caminhar com as pernas próprias, né? E infelizmente, nessa situação que a gente está vivendo, todo o país e o mundo A gente comprou uma série de equipamentos Infelizmente, esses equipamentos estão nas lojas, estão a caminho, né? Por vir E nós já queria já estar com o estúdio já tudo montado A mesa de som, o computador novo que a gente adquiriu aí Só que hoje a gente ainda deu uma corridinha durante o dia Para tentar conseguir algumas coisas e não conseguimos Mas pode ser semana que vem, conforme o nosso governador Já nos passou aí sobre algumas informações Nas redes sociais e nos principais telejornais E provavelmente até sexta-feira a gente se mantém nessa situação, né Paty? Mais uma semana ainda, né? De cuidados extremos, né? De quarentena e depois, aos poucos, tudo vai retomando ao normal, né? Então, nós também, aos pouquinhos, nós vamos agora caminhando com as pernas próprias, né? Então, logo, logo vem a novidade Nós já colocamos alguma coisa no Face Eu acho que o pessoal já sabe, né? E daqui a pouquinho vai ter uma outra TV transmitindo o programa Tribus Off-Road Mas até lá, por enquanto, nós iremos fazer a live em casa do nosso estúdio Devagarinho, assim como dá, nós vamos passando para vocês E a gente, a gente, vocês viram que nós estamos a Tribus Off-Road Junto com mais um amigo, o Jason Duarte Lançamos a TV A TV Spot Show vai ser a responsável pela transmissão do nosso programa Nosso, de vocês também, que é o Tribus Off-Road E a gente está com o site, vai ter o site, vai ter o aplicativo Vai ter um monte de novidade ao decorrer do tempo aí A gente está fazendo vários testes, vocês viram Eu, essa semana, fazendo o teste, né, Pat? Fazendo algumas coisas, nossa internet está boa O que está faltando mesmo, o equipamento chegar Provavelmente, até segunda-feira, o site da nova TV já vai estar no ar E o aplicativo também, para quem quiser olhar pelo aplicativo O programa também vai estar junto E junto com outros programas que vão começar nessa rede nova Que é a TV Spot Show A web, né, ela é totalmente web Que vai gerenciar todo o mundo do esporte aí Do nosso Vale, do nosso Rio Grande do Sul Também estão convidados o Jason Duarte e o Maicon, né Para fazer parte do Debate Bola Que eles têm um programa De programação, né? De programação nossas Porque hoje a gente só veio aqui para conversar com os amigos Trocar ideia São muitos eventos que já estão sendo adiados O pessoal está procurando as melhores datas Para se reorganizar, né? Se reorganizar tudo aí O Beto, ontem, achei ele Que é aberto uma live aí Explicando, desabafando Porque não é fácil, né, meu amigo? Tu está sozinho, tentando fazer um evento Para arrecadar fundos Tem a parte dos patrocinadores Toda essa parte aí Todos nós esperando, né? E nós já prontinho para sair a patrilha Infelizmente teve que... Ela vai ter que adiar a data, né? Enquanto não sair Essa situação Que está sendo imposta com os nossos governos, né? De um lado A gente critica muito de um lado tão certo Do outro lado também não tão certo Então é uma novidade São anos de tempo E a gente sempre orou em filmes Essa situação E não achava que não ia chegar até nós Mas infelizmente chegou A gente tem que ter todo esse cuidado E mais o mundo continua Trilhos Off Road Está cansado de ficar aqui, né? A gente quer estar junto com vocês Vendo vocês acelerar Fazendo uma bela cobertura Nós já estamos com equipamento Vamos estar com câmera nova Vamos fazer aquelas entrevistas, né, Paty? Para todo mundo poder falar um pouquinho Conversar com nós Sobre o mundo Off Road Direto das trilhas Nós estamos com equipamento já Para começar a transmitir as nossas lives Em quinta-feira Em sexta-feira Porque agora como nós somos independente Independente do dia Nós podemos ter a sexta-feira Transmitir direto dos eventos Todos os eventos que tem a internet, né, Paty? Que tem a internet Onde tiver a internet de condições De passar a live A gente vai estar fazendo o programa direto Desses eventos E até mesmo, André Talvez o programa Tribos Tenha mais um dia na semana também, né? A nossa ideia da nova programação É fazer a parte dos trilheiros Das motos em terça-feira E em quinta-feira o mundo 4x4, né? A gente vai trabalhar nessas dois segmentos aí Para não deixar descoberto Porque o mundo dos trilheiros Está nos chamando Está gostando da gente Está bem forte, né? Com carinho Daí eu digo assim O mesmo carinho que é retribuído pelo mundo 4x4 4x2 Não podemos esquecer das gaiolas, né? Que estão dando show nessas trilhas Estão andando mais que gente grande As gaiolas Graças a Deus Tem uma evolução enorme O pessoal brincando A gente teve aí na última evento Que a gente pode participar Junto com o pessoal O pessoal dele me ligar aqui O pessoal ligando lá de Nova Petrópolis Gente, as gaiolinhas deram show Desculpa a Rodrigo falar em gaiolinha Mas quando eu falo gaiolinha É com todo amor e carinho, né? É na intenção do carinho Gente, a gente já teve na trilha De gaivotas Eu não vou chamar aquilo de gaiolinha Não, eu tomei um susto Aquele velho furacão Aquela coisa subiante lá Era de três andares Aquele alemão louco lá Fez uma pênis A gaiola que o homem fez lá Os pinheiros já eram Eu sou baixinho O pinheiro era maior que eu, né? Já vindo ali Aquela cortina de água Se abrindo E ele surgindo no meio Daquilo ali Tá top Eu tô filmando Eu tenho uns videozinhas Indo pra fazer Tô vivendo pra agulizar E a gente também Tem essas trilhas Na imposta da serra A maioria são feita Pelo pessoal Que são gaioleiro Pessoal gente fina Uma família legal O pessoal tá andando muito bem Deixou de fazer Aquelas tranqueiras na trilha E tão andando de verdade Gente, eu acho que Esse retorno ao mundo off-road E sem dizer que a gaiola Brinca pra valer, né? A gente brincando Porque assim, ó É uma brincadeira Em cada região, né? A gente vai na praia No litoral Tem todas aquelas açudes Aquela aguaceira que tem Os trolley dão show Aqueles trolley gigantesco Que me deu mais que 40 Que nem nossos amigos lá De Piratas do Tarimba Vieram pra cá No final do ano passado Na trilha do Tendel E fizeram show O nosso presidente lá Dos Piratas Surfou em cima De um desses trolley Foi maravilhoso Foi uma coisa De arrepiar mesmo A brincadeira O pessoal brincando Então, por enquanto O Gnomeu voltou O dia nós não deixamos O Gnomeu lá no outro estúdio O Gnomeu veio com nós Agora pra nova Pro nosso novo estúdio Sempre tá nos acompanhando Esse rapaz aí Que a gente fina Pra caramba Um grande abraço Rodrigo Obrigado aí Pelo apoio Que tá nos dando Cara, tu é gente fina Pra caramba Personalizado, hein Daí a gente diz Gente Fecha a trilha Outro evento Onde reuniu Todo mundo Do mundo Off-road O quadriciclo Que também Tá se destacando Né, Paty O pessoal dos quadriciclos Cada trilha Aumenta o volume Aumenta o pessoal Dos quadriciclos Tá muito Acho que Deu uma trancadinha Aqui no meu coisinho Mas tá Vamos embora Mas vamos que vamos Se trancar O pessoal vai acompanhando Aí Mas foi aqui no meu norte O quadriciclo Os UTV Também Estão se preparando Gente Eu tava Fui convidado Também Pra gente Participar De um rali De UTV Né Mas só que é lá em São Paulo Gente São Paulo não Tem que ser aqui no sul Tem que Tem que organizar Isso aqui aqui no sul A gente consegue São Paulo Deixando lá Pro fofo Um grande abraço Pro fofo E pra Renata Um abraço pra Renata Pro fofo Deixa pra eles Pro fofo esportes Que sempre que pudemos A gente tá acompanhando Né A vez de eu olhar O jornal do almoço Eu olho fofo esporte É Nós pra fugir do coronavírus A gente aproveita Nosso tempo Pra nos informar De coisas boas De coisas bem importantes Né Então É assim que a gente Vai se empenhando Pra agora Daqui a mais uns dias Já conseguir passar A nossa programação Via TV esporte show E também Um grande abraço Nosso amigo Nosso professor Que também Deve estar assim Com o pé Que é um leque Pra acelerar Aquele azulão dele E ir lá pra Amazonas Pena o ágio Ágio Amigos do Jeep Não pôr o que acontecer Parece que vai ser Tiveram que prorrogar A data É ajado E é nosso Rodrigo Muniz Nosso grande professor Um grande abraço Amigos do Jeep Na TV Amigos do Jeep Então gente A gente Vai brincando Mas A hora que isso aí Passar A gente Vai ser um tendel Da coisa mais linda Do mundo Né Pati? É verdade Todo mundo com sede De andar no barro Já pensou Que nem diz O nosso amigo Beto né Não aguenta mais Estar debaixo Do carro Pra arrumar Já trocou o óleo Três vezes Já trocou o filtro Já limpou o filtro Trocou sem sair Sem andar O Maurício Já deve estar Feito uns três Ou quatro reboques Lá Porque a última vez O Pablo Já estava verde Embaixo do Jeep Né? Aliás Da caminhonete Da caminhonete Da caminhonete dele O Pablo já deve ter desmontado E montado As três vezes Aquele motor Da caminhonete dele Pra levar Aquele baita Jeep Que ele tem Lá pras trilhas Que sempre é convocado Um Jeep Que dá show Que ele gosta De andar nas lagoas Aquilo ali Cara É um sonho realizado Né Pati? Um sonho realizado Que sempre A gente sempre Te acompanhou E você sabe Que Desde pequeno Desde que eu conheço O Pablo Ele sempre Mexeu em suspensão Sempre levantando Eu acho Que ele chegou Aonde ele queria E a nossa evolução Que ele fez No Jeep dele Tá muito lindo Tá andando demais Aquele Jeep E tá aí Cara E é um cara Assim ó Que vai pras trilhas Ele não é Ele é humilde Ele ajuda Todo mundo Se chega Ele puxa Ele vai indo É um cara Gente fino Fora o mecânico Que ele é Na oficina dele Aqui em Novo Hamburgo Não precisar Aí um mecânico De confiança Bate um Um alôzinho Pro Pablo E marca ali A revisão Do seu carro Porque tem que revisar Porque é o momento Que essas trilhas Começarem a bombar Vai ser a pegadinha Aproveitar esse tempo O Lucas do Chujeiras Já tá montando Mais uma gaiola Lucas Semana que Eu te perdoo Meu amigo Semana passada A gente te ligou Tu me disse Que tava correndo Com problema de saúde A gente acredita Tá todo mundo Nessa correria Aí meu amigo Se Deus quiser A semana que vem Nós vamos tá trocando Aí as ligações Vamos ver como é que tá O Sujeiras Como que surgiu Esse clube Que também envolve Gaiolas Jipes Rurais Quadriciclo Até o troller O troller Também tá junto lá A gente bonita Gente eu preparei Quem conseguiu Dar uma olhadinha Que eu mandei Os vídeos Que vão passar Atrás de nós No novo Cromaquí Do Tribus Tá ficando top Tá ficando muito bem Bastante novidade Bastante novidade Assim tá rodando Eu tô fazendo testes Tô pedindo Ó Quem tá me devendo O vídeo Depois não aparece Não reclama pro Deca É culpa de vocês Eu tô esperando Alguns vídeos Porque é daquelas trilhas Nossos amigos Que a gente não participou Ainda com vocês Mas vamos participar Daqui pra frente Que nós já estamos Já certinho Pra participar Mas eu não tenho Vídeos próprios Da Tribun Mas a gente pede Os vídeos De vocês Não pedimos vídeos De outras pessoas Pra amanhã depois Alguém vir questionar Por que que a gente Usou esses vídeos Então assim ó Aqui pessoal Manda o vídeo O Trones Trones E os vídeos Trones Manda pra nós Aí meu amigo O que tu me mandou Do Sombra Não vale velho O Sombra Um grande abraço Pra ele também O Alto Clás Não parou de atender Os clientes Faz serviço De leve busca Está postos Atendendo o pessoal Que tiver precisando De manutenção Gente eu acho assim Quem conseguiu Se organizar Nessa situação Que nem foi O Maninho O Lorenzo E outros amigos Que fizeram Esses pedidos De leve trás Que vão Com tele Que vão buscar Gente está funcionando Muito bem O pessoal Está agradecendo Muito E tu sabe Que o mundo Não pode parar Gente A gente Sabe do que está acontecendo É só tomar Aqueles cuidados Que a gente está Habitualmente A prevenção A prevenção A gente está acostumado A que nem diz Eu ouvi Esses tempos O Gipeiro Não pode ter medo De nada Gente O Gipeiro Tem sim Parte 2 Até o telefone Está nos orçando Está louco Até isso Gente Está louco Live ao vivo Por telefone É complicado Mas está tudo certo Vamos de novo Está tão bonita A live nossa Vamos lá Vamos se pegar De novo Vamos voltar De novo Hoje vai ser assim Parte enquanto isso Quem são nossos Apoiadores Que estão apoiando A tribos E a gente está Dizendo assim Quem são nossos Apoiadores da tribo Vão ser nossos Apoiadores também No novo canal Na nossa nova TV TV Sport Show Que vai estar Abrindo o site Semana que vem E junto com O aplicativo Mais uma novidade Do nosso programa Com a nossa TV O app Show Vocês podem ir lá Visitar a página A página está em reconstrução A gente está construindo ela Está começando a pensar Como é que nós vamos fazer Uma coisa Uma novidade Como foi o programa Tribos Está sendo uma novidade A gente sempre está Tentando trazer Sempre algo De novo A gente foi em busca De algo mais Que pudesse nos acompanhar Então Aos cuidados Estamos montando O apoio Do nosso futuro diretor Jason Duarte Que também vai ser colega De grade De programação Que ele tem O debate Então isso também São muitas novidades Então para nós Também está sendo Bem puxado Bem corrido Então Mas por isso Que hoje é live Para estarmos juntos Sim E não A gente não podia ficar de fora Na quinta-feira Quinta-feira é sagrado Tribos Off-Road A partir das oito e meia Vai continuar A gente A gente Provavelmente a gente Vai abrir Mais um programa Tribos Off-Road Sobre duas rodas Na terça-feira Mas isso é um projeto Depois que a gente Chegou É Teremos dois Duas programações Em dois dias Quinta-feira vai continuar O programa Que nós temos O programa 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 O mundo Off-Road Off-Road E na terça-feira O mundo Sobre duas rodas Tudo sobre os trilheiros O pessoal Da mototrilha Tudo que está acontecendo Na mototrilha E a gente Também não pode Deixar de lado O pessoal Está nos procurando Por causa disso A gente não pode O Beto Está dizendo Que o André Está aproveitando Que está no celular Vai ficar te abraçando É O celular É apertadinho Gente Você não imagina O app-cup E a gente Tem que buscar Lá Onde pode Em segundo tempo Ainda Em cachoeirinha O rapaz Abriu a loja Especialmente Para nós E a gente pediu Para tentar fazer Hoje Esse programa Com vocês Infelizmente O meu norte Não deu conta Do recado Ele começou a travar Deu vontade De atirar Pela janela Mas estava fechado E eu Está tranquilo Está de boa Então Pátio Quem está nos apoiando Então nossos Queridos Apoiadores Os de pneus Nosso amigão Cunha Que é um Representante Representante Top Da galáxia Mandaram um monte De abraço Para ti Através Do Tribus Um excelente trabalho Que tu está fazendo Aí meu irmão Assim O pessoal Acertou Da pneu Pneu host Em te contratar Eu faço isso Eu falo de coração Mesmo O André E o Fábio De contratar Novamente Porque Infelizmente Pneu host Estava com Uma decadência Nessa questão Estava quase Abandonando O mundo off Quando tu entrou Quando tu entrou Agora Estava voltando De novo No mundo off Hoje Na pneu host A gente Respeita Muito Porque Pátio Sabia o primeiro Pneu Que eu usei No meu jipe Que nem era jipe Era um fusca Era um pneu Biscoito E foi comprado Um pneu host Então Desde aquele tempo E a gente Te agradece Muito Pelo apoio Que tu dá Meu representante Comercial Cunha Rodrigo Cunha Falo de coração Mesmo Um abraço E te dou Os parabéns Em nome da tribo E todos Teus amigos Que torcem Pela tua vitória Cola aí Porque tu deixa De estar Muitas vezes Semana A gente liga Ô Deco Eu estou aqui Na fronteira Ô Deco Eu estou agora Na grande Porto Alegre Eu estou na Serra Gaúcha Eu estou ali O homem não para O homem vai Sempre acompanhando Todos os eventos Então Eu gosto muito Porque O cara está trabalhando Sozinho E está dando conta Do recado Muitas vezes São criticados Mas quem trabalha Acontece isso É criticado toda hora Porque a gente Muitas vezes Não consegue dizer sim Para todo mundo Né Pati Exatamente E muitas vezes Aquele Que a gente acaba Dizendo não Entre aspas Não é não A gente não teve perna Para ir ter lá E é criticado Tudo Gente Quem trabalha Tem que ajudar Mesmo Loucos Por Gaiola e Jeep Nada mais Nada menos Que Rodrigo Nosso querido amigo Olha vou dizer Para vocês Ele pediu Para não falar Ele pediu Para não falar Mas está chegando A grife Do Loucos O Deco Já foi ganholeiro Sim Começou com o Fusca Foi sim Um Fusquinha Vermelho Chamado de Melancia Invertida Comecei com o Fusquinha Feito pelos irmãos Brukutu Meus irmãos O Marco e o Márcio Fabricado em casa Fabricado em casa Em algum momento Nós vamos achar Essas fotos Eu tenho essas fotos Vamos passar para eles É só a gente conseguir Estabelecer A nossa live Direitinho Com o Chroma Key Aí nós vamos passar Essas informações Essas pérolas Sabe qual é a primeira trilha Que eu fiz com eles Vocês nem Sacanagem Dos meus irmãos Do Cuera Nossa amiga O Cuera O Cueto O Cristiano O Leandro A gente fazia A trilha do mel E com a trilha do mel O dinheiro que sobrava A gente alugava Uma cegonha E junto lá Uma pousada Em Gaivota Daqui a pouquinho Pai Eu vou de carona Com os grupos Tu Furioso Vou com eles Quando eu fui olhar Dentro da Da cegonha Eles conseguiram Sacar os pneus fora E enfiaram lá Dentro do baú Sabe onde é o baú? Aquela partezinha Debaixo Não cabe nada Enfiaram O Fuquinha lá E o Fuquinha Gente Foi daqui A Gaivota lá Deu até peninha dele Mas fiz a trilha Terminei a trilha Rebocado por um trator Mas fiz Barnabé é construtora Vai falar Como é que tá He-Man Tu chegou O He-Man Pegou Ah gente Fiquei sem notícia Tentei mandar um WhatsApp Não fui recebido O He-Man E mais seis amigos Estavam indo Agora Pra um evento Lá em cima Em Manaus Por lá Fazer uma trilha Tava preparado O Jeep Testado Até na trilha Na limpeza do Tuya Ele tava lá Tá ajeitando Já o Jeepzinho Testando Fez até uma parte Em cima Pra dormir Já Com a barraca Caseira Que ele mesmo E o cabelo Estavam fabricando E ele já tinha mandado Até o Jeep E tava indo Daí deu essa situação Aí do coronavírus Aí eu não sei Como é que ficou Mas ele tá lá pra cima Lá pra cima Quente Ele tava esperando Novidades Né He-Man Ele tá na live Acho que o evento Tá Aconteceu Ele tá na live Tá quietinho Mas tá na live Ele tá aí O Chapolin 4x4 Grande Chapolin Chapolin Eu vou dizer assim Chapolin Eu conheço ele também Há anos Fizemos algumas Trilha junto E eu fico bem feliz Que esse meu amigo Está crescendo cada vez mais Não só como vendedor Também de pneu Que ele vende seus pneuzinhos Tem uma boa marca De pneu Mas ele também Vende muito acessório Pra Jeep A nossa linha de Jeep O que vocês conseguiam É um cara que também É trabalhador Trabalha em 2, 3 empregos Teve uma situação Agora há pouco tempo De doença na família Eu acho que agora Já deve estar normalizando Já deve ter passado Essa situação E a gente encontrava Bastante aí na trilha Até se ausentou Um pouco dos eventos Off-road E ele me disse Ah, vou me afastar um pouquinho Porque primeiro Eu quero cuidar Do meu Da minha família Depois eu retorno De novo E há pouco Ele me disse Que já vai retornar De novo E já está E a gente já vê Outras publicações Que ele tem Tem um farolete De LED Tem bancos Concha Tem uma variedade De materiais De acessórios De Jeep Peças de Jeep E o que que assim É o bom deles Esse Que nem a gente fala Né, Paty Do Cunha Do Chapolin Que se eles Não tem Eles indicam Quem é que tem Qual é que é o mecânico Quem é que faz Então há uma integração Uma grande família Desse pessoal Aí no comércio De peça A gente Sempre diz A gente sempre puxa O assado Para o lado Da nossa brasa Sempre quando precisa Estende a mão Para o amigo Que está do lado E a gente agradece Muito ao pessoal Que está conosco Exatamente Muito gratificante Está aí Uma mão lava a outra Vester uniformes Vou pôr embaldo E volta Voltar gente Pegamos de novo A gente pegou Mas infelizmente As camisetas Aqui Era uma semana Terça-feira Dessa semana Infelizmente A gente não parla É tempo de fechar Conforme decreto Ou seja Parou tudo Parou tudo Estamos esperando Retornar E de novo Falou detalhezinho Para não te entregar Uma máscara Nos dedos A gente precisa Te enviar A tempo de prazo E a gente precisa Deixar a empresa E agora Fazer com a hora A gente Trabalhar Eu estou grato Para conseguir Mantém As nossas datas Agora tudo Voltando ao normal A sequência Nós também Conseguiríamos Deixar ter vocês E pegar as camisetas Fazer os novos pedidos Das camisetas E tudo vai seguir O fluxo normalmente Com cavais Retifica dois irmãos Gente Hoje é que eu estou falando Para cada um Só que só Que é o nome Se parece o Oscar Ou o nome É o papo Eu falo O papo experimentar Que a gente fica aqui Toda noite É o nome 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 O usuário Tem muitos anos É de pai Para filho De irmão Para irmãos De irmãos Que trabalham Mas a família Não é um prédio De defesa É virado Porque eles É uma Tira-teira Que a gente É o nome Mas a gente É o trabalho Perfeitamente Esse trabalho Perfeitamente Eles sabem Deiras Do carro mais antigo É o carro mais Top de linha Então compraram Equipamentos Novos Semana retrasada E chegam A empresa Comprar E quatro De forte Para o meu mundo Investir Estão bem assustados Agora Com essa questão A gente tem que parar Esse período E se apagar E deram Esse aspecto Para começar A gente vai Tocar com a 24 horas Para correr Atrás dos Pesos Que a gente É isso Que não tem Tão muito Novo Marque aqui No coletivo Cabeçote Vocês sabem A palavra Que a gente Tinha de Cabeçote Então A gente Precisar Aqui no Ouvendor Que a gente Diga Dois Vem Para Para Ouvendor Que tu é Ouvinte Que tu é Seguidor Do Tribos Off Road Que ele vai Dar um Descortinho Para vocês Que a gente Falou É só Lá Fazendo uma Choradinha De jeito Que a gente O contigo E o Deco Que vocês Conheceram Ali Que o Algo Sai Um Descontão Legal E agora Eu falo Daquela Loja Maravilhosa Que eu Me apaixonei Que tem O Sombrio Né André Max Comper Caça E pesca E tudo Mais Tudo aquilo Que você Precisa Nós Somos trilheiros Que precisamos Para adaptar A nossa Estadia No meio Do mato No meio Da areia Tudo Tem Na loja Max Comper Com nosso amigo José Clésar Marques É isso Isso Falei Direitinho Ela faz Maior Propaganda Porque no dia Internacional Das Mulheres Na semana E eu não Assista Nela Achava Que eu Ia sair Correndo Do programa E eu trouxe Um buquê De flor Uma florzinha Mas valendo Também um buquê Para lá Ele se aproveitou Enquanto eu mostrava Aquela minha bolsa Linda De piquenique Que tem tudo Lá dentro Que a gente Não usou Não consegui Não usou Mas vamos Tudo Tudo Por causa de castigo Tudo De castigo Para pensar Nas coisas Erradas Que a gente Está fazendo Q7 A V-Hold Nosso amigo Digão O André Nosso amigo Digão Com nossos Bunés Maravilhosos O André De Lazarete Gente Pensou em Troller Hoje ele postou Um vídeo Descendo do caminhão Dele No Troller Novo E chegou Para Esse Troller Veio de São Paulo Para te ver O prestígio Que tem Essa mecânica Q7 Que faz Todo O trabalho De transformação Do Troller Desde De chupar Desde Deixar Com aquela Cara de mal Desconeuzão Alto Suspensão Toda aquela Parte de proteção Debaixo Do Troller Que precisa A gente Não é besteira Que é o Troller Bem frágil Na parte Debaixo Então isso Aí sai Tudo Da Q7 O T7 Hoje Ela é uma Autorizada Da Troller Para fazer Tudo Essa situação Tudo Daquele Sonho Para Contar Um Trollzinho Como o Troller É feio Quando vem De fábrica Quando ele É pelado É pelado Saiu De nós Mas Depois Saiu Aquele Furioso Aquela Vindo Assim Quando vira Esquina Dá aquela Acelerada Para chegar Na sorveteria Todo mundo Sai pulando Porque O Ronco É magnífico Então gente Um abraço Para toda a equipe Da Q7 Um abraço Amigo Do churrasco E ele Está dizendo Que teve que Um abraço Para o chumbinho André Para o chumbinho Para o chumbinho Aquele querido Também Que está sempre junto Para o Ney Toda essa parte Aí Tu está Te fazendo Hoje Tu está Quietinho Na tudo Vai ver O teu Tem que ser Mais participativo No nosso Programa Vamos lá Inclusive A hora Que tivermos Já Com o programa Já na TV Esportshow O primeiro Programa Vai ser Com nada mais Nada menos Que o Rodrigo Hugen Tobler No nosso Programa No nosso Programa Falando Sobre Tudo Sobre O grupo De mais Um grupo De 36 mil Falando Uma história Dele Como ele começou Com esse grupo Maravilhoso Como começou A paixão Pelas gaiolas Ele é um Apaixonado Pelas gaiolas Rapaz Passou Uma gaiola Para o lado Aquele moleque Já está em cima Aquele neto Tem lindas fotos Maravilhoso Então O homem Conseguiu Cativar 35 mil Pessoas 25 mil Participantes Desse grupo Que é um grupo Um dos mais ativos Do Brasil E mais respeitado Exatamente Do nosso continente E foco Porque são 76 países Com muito respeito Com muita atitude Muito bom Muito prazer Em fazer parte Desse grupo Loucos Por gaiola e gil E nesse dia Nós fomos com Um aluno Que está com o estúdio Vai ter cozinha E ele ficou De fazer uma pizza Para nós Durante o ano Nós não esquecemos Nos cursos Do estúdio Não deu Eri Fala para nós Eri O Piva Vocês querem Pneu também Só pneu Não é Pathy? Toda a turma De peça O Piva O grande Aê Junto Com o nosso Amigo Trones E se especializou E fazer um pneu Para as trilhas As trilhas pontuadas Um pneu mais largo Um pneu com desenho Mais arrojado Para fazer Esse mundo Das trilhas pontuadas Foras pontuadas Como tem São Paulo Para a fazenda O S-Treme Todas essas garotas O pneu um pneu Um pneu um pouquinho Mais 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 Que os outros Mais agressivos Para essas condições E o Piva Tem lá A gente faz Me deixa um telefone Para ele Lá Encomenda Seu pneu Que vai ser um pneu Também bom Nós estamos aqui No sul A gente tem Vários Pode ver A gente tem um representante Tem o Rodrigo Cunha Da Pneu Osso Temos o Chapolin Da nossa amigo Temos também O Piva Da nossa amigo Então nós estamos aqui Gente Por que comprar pneu Lá de São Paulo Comprar Não estou Fazendo propaganda Contra os amigos De São Paulo Mas a gente Vamos prestigiar o sul Eu botei um vídeo Essa semana De um empresário Um empresário De Santa Catarina Dizendo que não era Vou comprar produtos Da China Que estava ali Eu concordo Com ele A gente tem que Vamos valorizar Os nossos produtos Por isso que a tribo Ela foca mais E nós focamos mais A gente tem convite Para ir Para outros estados Mas eu digo assim O nosso mundo A gente começou Recentemente Eu sou garuxo A Patria da Lucha E a gente primeiro Vocês A gente olhando Os outros eventos Mais detalhadamente Olhando assim Um chão bom de andar Um barro vermelho A gente conheceu Os amigos Lá De 13 de maio Que é do 66 off road A gente viu Os vídeos Os locais Para acelerar Os campos bonitos Aqui Na costa da serra Vocês encontram Morro No nosso litoral As lagoas A areia Dunas Tudo para brincar Ali para o lado De palmares Aquelas granjas De arroz A gente pode Brincar Não tem tranqueira É um do lado Do outro Fazendo A maior festa Que a gente consegue Fazer No mundo off road A gente sempre está Está nessa aí Então A tribos Ela tem muito ainda A contribuir Aqui no Rio Grande do Sul A gente está aí Olha os amigos O Jean E o pessoal A Buquelhão A Teutônia Todos os pessoal Aí gente Mais outros Barra do Ribeiro São muita coisa aí Para ser explorado Muita coisa Para ser divulgado A nível nacional E a vez de nós Ir para lá Vamos trazer Esse pessoal para cá Vamos trazer Esse pessoal para cá Vamos fazer Eu tenho aí Um Márcio De Broxia Fez aí Chamou nós Vamos fazer um negócio A vez de nós Nós de Gaúcho Vamos muito lá para cima Vamos fazer Esse pessoal Vim para cá também Porque aqui A trilha é de verdade Aqui quem quer acelerar A gente Acelera É barro voando É tudo aí Como vocês viram Agora Vão olhar Com nossos novos clipes Toda essa parte aí A gente vai mostrar O que de fato É o mundo off-road Nosso aqui O nosso Gaúcho aqui Não são valos Que são abertos Para passar Dois, três jipes Não são passeios Que reúnem Uma quantidade grande E vão de uma cidade Para outra Nós aqui É trilha Quem faz trilha No Rio Grande do Sul É jipeiro mesmo É gente que gosta O mundo off-road É gente que gosta De sair sujo Gosta de sair Com jipe embarrado Chegar em casa Principalmente Esses que moram Em edifício Né, Paty Chegar a encostar Todo aquele Jipe Troller Gaiola Quadriciclo Tudo embarrado Para deixar O pessoal do condomínio Bem louco Né Da onde vão limpar Todo esse barro aí A gente está Bonita coisa E no Sul A gente tem Muita garimpar A gente tem Muita coisa E nós Somos uns Aqui A nós Eu, a Paty Nós, vocês Vão ter Muita brincadeira Para nós brincar Aqui no Sul A gente está Só começando E nós Queremos divulgar Para trazer O pessoal Para cá Trazer Todo esse pessoal Para vir Curtir os eventos Nossos Aqui Aumentar O público De jipeiros Aonde a trilha Começava Com 20 20 participantes Vão aumentar Não que foi Para 25 30 Vão aumentar Olha que coisa Bonita Que aconteceu Na festa de trilha A gente conseguiu Estar muito seco Com a situação Jamais apertando A gente conseguiu O mesmo Até o número Mais baixo Do ano passado Mas Com a gente Conversando Trazendo Toda O porquê Desse evento Já chegou Alguém na lá Já chegou A gente Que entrou em contato Com o nosso Maurício O nosso amigão E lá Ele colocou Para nós Que pode aumentar O número De cesta básica Que é o banco Que eu ajudo Que eu dou um jeito Então isso é bonito Isso a gente vê Aqui no Rio Grande do Sul Lá para cima A gente vê muito pouco A gente vê muito pouco André O Rodrigo O Gantolder Está perguntando aqui Gostaria de aproveitar O espaço E salientar Que se alguém Tiver alguma indicação De fabricantes Ou representantes De guincho Depois me perguntaram Quem tem Me perguntam direto Depois vejo no grupo Que o pessoal Não divulga muito Hoje eu vou dizer assim Gente Eu tenho um amigo Muito querido Uma pessoa Que participa Muito dos eventos E pede muito Que tem assim Que é o fabricante De guinchos E eu tenho outro Também Que ele é Representante comercial Que também tem Para atender Ele consegue Guinchos E fala Quem é o fabricante E vendedor É o maninho Da Pitbull Guinchos Pitbull Que é feito Aqui em Gravataí Que é um guincho gaúcho Vendido aqui E também tem O nosso amigo André Que é do Sul Acessórios Que também é aqui De Sanciavel Que é o Gatinho de Novo Bug É um passo da divisa Se vocês entrar em contato Com esses dois representantes Vocês vão ter os melhores guinchos Para usar no seu veículo Off-road Se for galhola Se for quadro de ciclo Se for jipe Qualquer veículo off-road Eles conseguem o guincho ideal Para vocês Então E a gente Sempre gosta De utilizar esses dois E também tem Todos os acessórios De guincho Porque eu falo Desses dois aí Que eu conheço E a gente Confia muito Nós recomendamos Porque se caso Vim dar algum problema Com eles Eles vão garantir Eles estão aqui Do lado de vocês São aqui do Sul E vão lá Vão dar uma olhada O que que aconteceu E mais uma vez Vamos valorizar O pessoal do Sul E o pessoal do Off-road Os dois aí gente Guinchos Pitbull Pelo Manin Que é feito aqui Que também é representante comercial O Andrei O Andrei Também tem outras marcas De guincho Que também são guincho Que confiáveis E também tu pode Certamente Chamar os dois aí Que vai ser show de bola Isso aí Eu tenho também LS Motors Nosso amigo Luciano Tudo sobre 4x5 Luciano também quer Está sumido Está sumido Esse ano O nosso amigo Nosso irmão Ele também A gente participou De vários eventos juntos E a gente Ele Tudo que lembra De quadricípio Ele está Com um representante comercial De quadricípios Que tem vindo da Rússia De quadricípio Para gente grande Deus Muito bom O veículo Que vem E fora isso Ele dá toda a assistência Para qualquer tipo De quadricípio Que seja Minha casa Ele corre a casa Ele busca Para mim Se é possível Ele vai lá Com o rebote dele Busca lá Para a nossa residência Traz Faz o canso E o cabricípio 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 Dentro do braço Deixa eu mandar um abraço Aqui Olha só que querido Aqui na live Mateus Pedrinho Cacau Boa noite Manda um abraço Para nós Da Marino Amortecedores Estamos junto com vocês Uma abração Mateus 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 Aí gente Porque é o amortecedor Do seu carro Ele ainda não está Com a linha off-road Ele está pensando Na linha off-road Mas ele tem contato No nosso Face Tem o contato dele Um rapaz Que ele trabalha Com os amortecedores Com condicionados E amortecedores Vale a pena mesmo Confiar nesse rapaz Tem o Romeu Paulo Virbras Do Paraná Nos assistindo Um abração Para ti Está convidado Para as trilhas Agora aqui do sul Prestigiar O sol gaúcho São nossos convidados A gente Como a gente diz Eu estou falando aqui Não é Merecer Qualquer evento Dos outros estados Mas gente Nós somos do sul Nós temos que prestigiar Nossos eventos Aqui Que estão carentes Do que a gente Está fazendo Divulgar eles Para todo mundo Para todo o Brasil É isso que nós Estamos alcançando Gente Tem gente que Nos pergunta de Pernambuco Nos pergunta de vários Locais Do nosso Brasilzão Como é que funciona Os nossos eventos Aqui Como é que é Se tem premiação Não tem Quando a gente fala Que a trilha É um estilo livre Que a nossa trilha Aqui É para Conhecer amigos Para conhecer Fazer novas amizades Que a gente Não vai Para buscar um troféu Ou uma promoção Mas sim Para buscar uma amizade Para manter a amizade Que tem Olha o que nossos amigos Jean O Juliano De Barra do Passal E essa turma maravilhosa Estão fazendo Com a famosa Temperada Aí nos eventos Já estão virando Ícone De muitos eventos Aí Por parabéns Estava faltando Um pouquinho E saindo Com os eventos Essa alegria De vocês Que estão trazendo Para os eventos Que eu estou vendo Que nem quando a gente Começou o primeiro Programa A trilha A gente falou Que a gente Queria buscar Aquela velha Atrilha Aquela velha Atrilha Estava na frente Outra estava no meio Outro ficava Estava se quebrando Estava se quebrando A questão de amizade A última vez A gente está puxando Isso aí Está falando Cada evento Que a gente vai Eu até ajudei A montar uma roda Em uma das trilhas Aí Eu também Tenho um pouco De mecânica E não deixei Nossos amigos Ao mundo off-road Na mão Porque eu também Já tive O Jeep Já tive O meu galhão E sei Como é que é ruim Estava parado Em meio De uma trilha E os colegas Ir para a frente Vão dar uma mínima Para a gente Então gente Vamos lá Vamos continuar Com esse mundo Que está muito bonito Essa rapaziada Que vem alegrando Todo mundo Com a temperada Continua E vai surgir Mais gente Junto com eles Né Pat? Exatamente Eu tenho também A autoclassique Autoclassique Não A autoclassique Deixa eu Vou corrigir isso aqui Para o que se que tem Lica A autoclassique Nós falamos já No começo do programa Antes André Que ele fez um comentário Que eles não pararam De trabalhar Eles continuam trabalhando Eles tem um serviço De leve trás Para melhor atender Os clientes Né Então vale a pena Né André Como ferir o trabalho Do Lourenço Lourenço Miranda Cusco Miranda Cusco Nossa língua alemã Né Também Amor de off road Das garolas Dos jutezinhos Quer fazer uma suspensão Uma suspensão artesanal Do jeito que você quer Do jeito que você planeja Para o projeto Do seu Feito off road Desde a garola Desde o jute Desde o jutezinho Desde o jutezinho Desde o garolão Então procura o alemão lá E Mete um fiozinho para ele Para vir no negócio Com certeza Para dar negócio Aí você vai sair Muito bem Você vai fazer Um abraço Para o Valmir da Rosa Que está em Araranguá Santa Catarina Nos assistindo Valmir da Rosa Araranguá Santa Catarina Valmir Eu acho que a gente Se encontrou Valmir Confira uma para nós Mas acho que a gente Se encontrou na trilha De Gaivota Parece que deixou Uma recadinha para nós Como é que Aponta aí para nós Se é você mesmo E como foi a trilha De vocês Onde vem Parece que tiveram Também que adiar O evento de vocês Maurício Beca Que lando Trilha de Arroio do Sal A organização Da Companhia da Trilha É muito top Companhia da Trilha Também tem o Robert De Arroio do Sal Um abração Para vocês O Juliano Silva Muita trilha Vem aí Muita temperada Do Jean Com certeza Muita temperada Do Jean O André Apolo Rodrigo Gonçalves Cassol Sérgio Está assistindo Luiz Carlos Laurentino O Beto A quarentena Deu tempo O Jean Está fazendo muita temperada Isso deve ter algum garrafão Em estoque Olha Eu vou te dizer assim Assim não foram lá E roubaram o estoque dele Porque agora descobriram Onde é a fonte E começa Vocês viram no videozinho Você vai passar Está todo mundo quieto Fora isso aí O Juliano nos mandou Um video que ele esqueceu Que o Jean estava correndo Na frente do jeep Escapando Porque não queria repartir A temperada com o pessoal Foi um sábado Isso aí vocês vão ver No próximo programa Assim que a gente Começar a transmitir De verdade A nossa TV Esporte show Web Esse video está guardadinho Para mostrar para vocês O homem E vale a pena conferir Eu não sabia que ele corria tanto Não sei como foi o coração Depois tiver que se chamar A Samu Mas que ele deu um piquezinho Dos 800 metros Foi bonita a coisa Adriano Reis Cassol Sérgio Parabéns Estou junto Muito obrigado Nós agradecemos muito O Beto Andrade Dizendo aqui LS Motors É patrocinador da trilha noturna De Atlântida Sul Parceria total Conosco Tribos Também Sempre conosco O Fábio Donin Piratas do Tarimba Está na área Um abração para vocês E agora chegou o nosso Ó o Vinícius Tua camiseta está com ósmea Não chegou ainda Por causa dessa questão É Trancou tudo Parou tudo O Rio Grande do Sul parou O Bado de Sinos parou A Grande Porto Alegre parou Tá O Serra Está tudo parado Vamos ver até sexta-feira Se a coisa melhora E a gente volta A trabalhar de novo Mas a Paty vai ler O teu recado É O Vini Está dizendo aqui Trilha do Feliciano Mais conhecida como Trilha da Copa do Mundo Trilha 100% pontuada Uma das mais tradicionais do Estado A organização top Vem nos prestigiar Pessoal Vão ser muito bem recebidos Com certeza André Maurício Já vamos falar da pontuada Eu acho assim Eu e tu Estamos devendo Para essa gurizada Nós somos obrigados Porque as últimas Nós escapamos Mas as próximas Pena Teve que trocar O pessoal de Barra do Ribeiro O Pepe Estava preparando Um grande evento Já na sexta-feira Com o churrasco Já estava o Tronis Já estava pronto Para fazer aquelas Declarações de amor Para Como é que é? A loirinha rara Do Loirinha rara do Tronis A loirinha já estava Com o jipezinho Afiado Ela disse Que no jipe cross Ela ia levar Os marmanjos Ela está se preparando Para isso Então Pena que foi adiado A gente está esperando A nova data Mas está todo mundo ansioso Todo mundo no mesmo ritmo Porque todos tivemos que parar Então Aos pouquinhos O pessoal vai reorganizando As datas E a gente está aqui Ansioso também Para cobrir o evento Para divulgar a programação Na mesma situação que vocês O Rodrigo está falando aqui A Paty Eu estou ansioso Para fazer a live no grupo Está difícil Estou com vergonha Não precisa Vem fazer uma live conosco Que nós tiramos tudo de ti Até a tua vergonha Meu amigo Depois que tu fizer Conosco aqui Tu vai fazer Tu sabe que eu comecei A canhadinha Sozinho Convidei a Paty A Paty me disse que não Foi que nem o nosso namoro Amor Vamos sair comigo hoje Não Vamos sair comigo hoje Não Na terceira Ah pode ser Na quarta Estamos aí quatro anos Ontem O André Nós buscando Informações A gente sempre gosta De rever As nossas Pérolas Que a gente Solta no programa Então ontem Nós revimos O primeiro Primeira entrada Que eu fiz No programa Tribus Que ele me convidou Para fazer uma Pequena participação No programa No programa Da quinta Que eu acho Que era o Número Era o segundo Programa O terceiro Programa Tribus Off-road Que era feito Somente pelo André E ele me convidou Ah tu vai no programa Faz uma participaçãozinha Comenta alguma coisa Eu fiquei Tipo assim Ameaçando ele Eu digo Tá mas eu vou Mas né Eu vou comentar Assim assim E vou sair Tá não Tudo certo Tudo certo Aí quando eu cheguei lá Eu estranhei Que eu não pude Sentar No lugar Que estava reservado Para mim Que mandaram eu Esperar um pouco Porque eles estavam Organizando alguma coisa Mas tudo bem Eu como não conhecia Nada ali né Teve até aquela Chamada Do Do fantástico Aquela chamada Que passa Os microfonezinhos Assim Né Pra eu entrar Eu já entrei Toda errada Quase entrei De ré ali né Mas assim ó É É muito engraçado Isso tudo vale a pena Pra gente rever Alguns momentos Aprender com os erros Buscar novas Atitudes Nova informação Novas É tudo muito bom Rodrigo Vale tudo muito a pena A gente Ainda hoje Quando a gente faz Uma live ao vivo Ou uma programação ao vivo Sempre a gente conta Com algum Imprevisto Então a gente vai Isso saindo De um ao um e outro E o outro é assim ó Novos eventos Que nós estamos participando Aonde a gente chega Quietinho Ninguém apanhar Porque a gente Também é envergonhado Não imagino Um jeito de envergonhar E envergonhar Um olha pra favor E pergunta pra eles aí Ou não Que nós vamos chegar A que nós não conhecemos Ninguém Gente A gente chegou O centro muito bonito Muito bem organizado Com o nosso amigo Lucas E os amigos dele A gente ficou no Nova Petrópolis A gente ficou no Nova Petrópolis Foi muito bonito Cantores Um melhor que o outro O local A recepção Que é a Praça Linda Bem feita Bem florida Nova Petrópolis E a Nova Petrópolis Sempre de parabéns Daí como a gente Corre A gente não corre O sangue da gente Faz trilha E no chegar no sábado de manhã Já estava todo mundo Alinhado Para sair para a trilha Sabe quantas pessoas A gente conhecia lá Nenhuma Daí lá Pelas tantas Conhecíamos Um Que era de Três Coroas Que estava lá em cima Um grande amigo nosso Um grande abraço Felipe Estava lá E Estava ali Saiu Saiu todo mundo A gente filmando Chegou o Felipe E nos ligou Odeco Vamos almoçar com nós Aqui Perguntamos o local Estivemos lá Chegamos lá Almoçamos tranquilo Daqui a pouquinho O pessoal começou a nos olhar E não tem coisa pior Quando você está almoçando E o pessoal começa a olhar E começa a cochichar Em volta Em volta E aí nesse momento A gente esquece Que nós somos comunicadores Que as pessoas estão nos olhando Porque elas estão nos reconhecendo Mas a gente já pensa assim Ah Eu devo ter um alface Um feijão Alguma coisa Estou comendo demais É Estou comendo feio Mas não Então isso tudo é muito gratificante Então aí Depois na parte Eles saíram A gente perguntou Que era o lugar mais próximo Que a gente poderia tirar Algumas imagens Dele Dele Na trilha Porque o nosso mundo É off-road A gente gosta muito De Vendo os veículos Acelerar Toda essa parte aí Então a gente foi lá Para o tempo Estava indo Foi uma surpresa Quando a gente chegou Quando a gente chegou no campo O pessoal começou a bater palma Começou a gritar o nome do programa A gente ficou até meio emocionado Com a situação deles Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vem o proprietário Da terra Veio nos conhecer Vem falar com nós Tô à disposição Lá se precisasse Uma água Uma coisa Poderia chegar na casa deles Lá Tomar Para tudo de boa E a gente Teve horas Conversando com eles Voltamos de novo Então nós Tava voltando Subindo O pessoal As violas Nossa amiga Lá de Conheço 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 O casal Muito querido Já começou a gritar Lá A tribo está aqui A gente umilte Está junto com a gente E muito legal Gente Isso aí É um trabalho nosso Não é um trabalho Meu e da parte Nós estamos aqui Com os denunciadores Desse programa Mas quem faz Os eventos Quem faz Essa parceria São vocês Estrelheiros São vocês E nós De trilha São vocês Amigos De trilha E a gente Está até Essa hora A gente está Sempre brincando Porque vocês Podem ver A gente é participativo Vocês sempre Estão participando Com nós E isso Nos dá Gás Nos dá Toda a esperança De todas as Quinta-feiras Aqui Vim conversar Com vocês Duas horas Aqui Participar junto O pessoal Despaque Live Bonitas De vocês O pessoal Participando Um chamando O outro Tudo brincando Gente Um grande abraço Para todo mundo Que está participando Conosco A gente Agradece De coração Mesmo Porque Desde o primeiro Programa Desde a participação Da parte Da Ana Feminina Ela também Tem seguidoras Que começou a crescer Novamente No mundo Off-road A gente Vim só Agradecer A vocês Hoje Por esse momento E a gente Está crescendo Com vocês Deu Essa pausa Dessa situação Mas Não Não Estou Vindo A hora De a gente Começar A hora Que a gente Começar O Beto Está aqui Pathy Divulga Aí Que eu vou Liberar Hoje O modelo Da camiseta Da noturna De Atlântida Sul Gente Vale a pena Conferir Ela é top Gente Nós conseguimos Assim Espiar Bem pouquinho Mas um pouquinho Que nós vimos É bala A camiseta Aquele link Que desaparece Sabe aquele link Que a gente compra Numa promoção Ele é válido Por tantos dias Ele sacaneou a gente Ele mandou Eu acho que ele enviou E apagou E apagou E nós não conseguimos Quando a gente falou Que ia mostrar No programa Ele apagou Muito linda Vale a pena conferir A sua mensagem Está apagada Ó O Matheusinho Matheus Borba Está aqui conosco A estrela Do Offroad O mais novo Braço É Matheus E ele Uma turma Aí gente É o futuro Essa leva nova Que está vindo Aí Está Vendo Um grande abraço Também A gente considera Muito O Alexandre O Alexandre Borba O Paideira O SOS Guinchos O SOS Guinchos Que está dando Todo o apoio Para esse menino O respeito Que ele está ensinando Esse menino Dentro dos eventos Dentro das trilhas Fora das trilhas Porque o garoto de ouro Aí como tantos Aí que a gente está conhecendo Aí durante os eventos Mas o Matheus É uma pessoa Que hoje Nos orgulha muito No mundo Do Offroad A gente conheceu Ele lá na trilha Do Reds Na trilha do Arroz Primeiro evento Que aconteceu Esse ano E de lá pra cá A gente só vê Falar bem Desse menino E junto Eles não deixando O pai dele O Borba Então são Pai e filho Os eventos Estão muito Muito Top Está muito legal Gente E assim Vocês estão inspirando Outros pais Outros filhos A retornar Os eventos Offroad O Norberto Bode Um grande abraço Bode E velho Joy O Valmir da Rosa Está dizendo Oi Tchê Não fui Não foi ele Não foi? Não Ele fez mais um comentário Aqui embaixo Que eu vou achar Daqui a pouquinho Eu acho Porque eu tive que buscar Live aqui lá em cima Francisco Amorim Roxo Está com a gente Opa Boa noite Tribo Gilmar Bueno Barbosa Você vê um tempinho Que eu quero achar O vídeo da parte Estamos aí Rodrigo Família Offroad Tem algum Som me repetindo Aqui André Ah Eu acho Tem sim O Rodrigo Está ameaçando Aqui Olha a sua ameaça Querida dele Quem sabe Amanhã Não saia uma live Aí ó Sai sim Rodrigo Eu já te falei Meu irmão Bota a cara Bater aí Tu já Bota a pele Mostrando Você aí O Juliano Fez um comentário Aqui ó Ou conhecem Eu não entendi bem Juliano Na ira Do café Né Debo Ah Ou conhecem Na hora Do café Sim Juliano Lembramos Né Debo Sim Estávamos lá Em Osório Indo Para a trilha De Atlântida Ah Sim Sim Para a trilha De Atlântida Sul Trilha do Beto E lá é um ponto Que a gente Tomar aquele café Né Porque sempre tem Aquele querido Daquele doidão Do filho do dono Lá Que nos atende Muito bem Então Eu não lembro O nome dele Nem eu Mas a gente Adora Tomar um café Ali E daqui a pouco Quem Nada mais Nada menos Que o Juliano Silva Veio nos abordar Na mesa Nos cumprimentar E dizendo Que já tinha Nos visto E fizemos Uma baita Amizade Né Juliano Bem na hora Do café Exatamente Nessa vez Uma patria De Atlântida Sul Viu Beto Não Estou mentindo Eu não chamo Lá de mentir Ô Maurício É apenas o início De uma grande jornada Vocês merecem Que o nosso programa Tribos of Road Decore A gente Não tem palavras Para te agradecer O incentivo Que tu sempre nos dá Né O apoio Que tu sempre está na live Sempre nos ajudando Incentivando Tentando melhorar Alguma coisa A gente não tem palavras Assim ó É Para ti E para mais Algumas pessoas Que Que fazem parte Da nossa Não só da nossa live Da nossa vida Do nosso momento Of Road E a gente Cada vez que chega A gente já está aqui Antes de organizar Agora está tudo com a gente Né Agora não temos mais A rádio Cidade Alta Né Nós vamos seguir Carreira solo Então Que Deus nos ajude Mas a gente Tendo amigo Tendo amigo Tem tudo Né E é o que a gente conta Nesse novo projeto Nesse novo projeto A gente vai caminhar Sozinho Não sozinho A parte do sistema Nós estava conversando Quando a gente Tomou essa iniciativa Desapertou mesmo Hoje não está fácil Para ninguém E a gente De coração E aí partiu E tomar essa decisão De sair da rádio Uma pessoa Uma pessoa que nos apoiou É porque foi lá Que nasceu O programa Tribos Né Eu sou lá A pessoa Uma pessoa Do diretor José Fusbado A gente se deixou Bem claro Porque a gente Não gosta De lá Mas nesse momento A gente teve Que tomar essa decisão É Chega um momento Na vida Que a gente tem que Tomar decisões Né A gente precisa partir Para alguma Alguma outra Ramificação Então A gente sim A gente agradece Muito ao José Fusbado Né Nosso amigo pessoal Que sempre nos Nos ofereceu Né Um espaço No programa Na rádio Né Para nós Começar com o nosso programa Então foi muito bom Foi muito bom E agora também Vai ser muito bom E a gente conta Com vocês todos Né Que sempre nos apoiam Estão sempre ali Dando Incentivando Dando ideias Né Então Não só como o José Né Pathy A gente agradece A todos os colegas De rádio O Lorival O Lucas Vitelo O Dani Como é que é Eu sempre esqueço O NG O NG O Alemãozinho O Alemãozinho O grande Alemãozinho Vai deixar saudade O Alemãozinho E eu acho assim A gente sempre A gente sempre A gente sempre tem algo A aprender Com todos os que estão Na nossa volta Com certeza Quem vai Deixa um pouco E quem E quem vem Também traz Alguma coisa consigo Né Então pra nós Foi muito bom Né A gente agradece De coração Ao pessoal Que era um Dos nossos Colegas E serão ainda Colegas Porque estamos No mesmo Vamos A gente tá aí A gente Não virou Para ninguém A gente De fato Decidiu Caminhar Com as nossas Próprias Pernas Porque o que acontece Nosso programa É diferenciado Deles A gente precisa Um pouquinho Mais de atenção O nosso programa É voltado Também A transmissão Que nem dizem Um canal de TV A gente Precisa Da imagem Tem que rodar Os vídeos Não adianta A gente pegar O microfone E transmitir Via FM Então Da nossa parte A gente tem que Agradecer muito Porque hoje A Tribus Está nesse Andar Solo Mas a gente Tem que agradecer Muito eles Que a gente Iniciou lá E isso a gente Nunca vai esquecer Muitas vezes A gente tentou Ir a parar O Lorival O Lucas O Alemãozinho Muitas vezes Eu estava Ferrado Estava sem Ninguém Para fazer a mesa A gente ligava Para o Alemãozinho Largava tudo E vinha a fazer A gente agradece Muito Tem muita consideração Por esse rapaz E assim como Fala o Rodrigo Que sempre também Um baita do incentivador Como sempre eu digo Para vocês É só o começo Pois vocês fazem O trabalho diferenciado Que todos nós Trilheiros gostamos E que é a divulgação Do esporte Vocês interagem sempre E sempre sendo Vocês mesmos Humildemente Sempre de coração Pelo esporte E é isso Que a gente adora Fazer né Rodrigo Gente é aqui Abrindo aqui um pouquinho Que eu estou tentando Achar um vídeo aqui E acabei de localizar O vídeo Pendo que eu Não consegui passar Mas eu vou passar Tu sabe onde foi A primeira vez Rodrigo Tu estava junto Cara Foi no dia Que a gente Se conheceu Na trilha dos tucanos Em Taquara Naquele lugar magnífico Naquele campo bonito Onde vocês estavam Fazendo aquele Salsipão Depois ali A gente gravou A entrada A entrada Dos jipes lá E teve uma moça Que começou A tomar coragem E nesse dia Ela pegou o microfone E fez uma chamada A gente começou A gravar Várias chamadas E ela começou Só que ela me proibiu De passar essas imagens Aí o André Dizia Vai 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 Fala Fala Aí eu Me ficava trancada Mas foi Realmente Hoje não tem como Nós passar Mas no No Tribus No Face do Tribus Tem como vocês acessar O André Até pode publicar Vamos ver se eu consigo Botar só A voz Eu fiz a minha Primeira Vocês ouvem Então eu vou botar Só uma voz Aqui pra vocês Coloca Não tem como Pelo celular Não tem como Mas No Face Tem como vocês Dão uma olhada Então ali tem Tem a minha Primeira chamada Tem a minha Primeira aparição No programa Esse é até bem legal O Rodrigo olhar Pra ver a diferença Que a gente vai Vai se puxando E vai conseguindo Fazer alguma coisa Um pouco melhor A cada vez A cada programa Nós Cada programa Que a gente faz Na quinta-feira Nós chegamos em casa Quer dizer Opa Agora nós já estamos em casa Mas nós chegávamos em casa E o que a gente fazia Nós passávamos na TV Todo o programa da noite Pra rever Pra ver o que ficou bom O que tem que melhorar O que não ficou legal Então toda noite A gente nos assistia E eu ia com nossos amigos Assim ó Muitas vezes A gente levou Vários puxões de orelha Quem está Escutando a live Sabe Que nos ligou Outro dia Ô Deque Tá ruim Eu sou Ô Deque Tá ruim Isso ali Podia melhorar Aquilo ali Gente Eu sempre falei Pra vocês A gente está Iniciando junto E eu tenho Humildade Junto com a parte Também Humilde Que a gente Vai corrigir Nossos erros Então a gente A ideia É manter as ligações Mas as ligações Simultâneas Conversando com Um de uma região O outro da outra Região E junto No mesmo momento O próprio Porque nós Somos Da telinha A gente representa Vocês né Então ali Então você sabe Que nós já tivemos Em outro estado Para muitos daqueles Que nos estavam dizendo Que estava De mimimi Que vocês estão ali Com o outro Gente não Entre nós Apresentadores Desse grupo Tão bonito Que está tendo Entre lá O Fofesport Os amigos Do dia A nós aqui A nova rádio Mundo Offer Road Que também Está entrando Uma rádio Que é música Rota Isso na verdade É uma grande parceria Estamos pelo Meditivo Pelo bom trabalho Pela boa diversão Então assim A gente está junto Remando no mesmo sentido Então mais uma vez Um abração Para o Rodrigo Muniz Amigos do Jeep Na TV Para o Fofo Para a Fofa Também Uma parceria enorme A gente A gente acompanha ele Sempre que pode Para o seu Reni Do Sport Machine Que é um cara Que é um cara muito sensacional A gente gosta muito O mais antigo Desse meio de comunicação Que a gente está falando Nós temos o Sombra Temos outros aí Que fazem as coberturas Mas que nem Quem começou com esse passo É Ele é um Ele é diferente Fazer as lives Produzir Largar no Youtube É o nosso professor Antigo Um cara simpático Gente fina Onde os eventos Que nós estamos juntos É uma parceria Enorme Só ele e o padre Com as temperadas Eu estou fora Eu tenho que dar um recado Do Jean O Jean dizendo aqui O André Faz a barba Ô Jean Só que o barbeiro daqui Está Fechou Está todo de quarentena Meu Está todo de quarentena Está fechado Então ele está Onde ainda Eu tinha que fazer Eu tinha que fazer Ele está de quarentena O Murilo Pereira Está pedindo Manda um salve E aí Como é que está Estamos aqui Te esperando Toda quinta-feira Às oito e meia da noite Nós estamos Aqui esperando A participação De vocês Urgo Já fez o recado Aqui, né Deputativa Dois programas Ó, já fizeram trilha Em Minas Na Serra da Canastra Não Não Mas Por convite Daqui a pouco Conseguiremos Nós temos um gol ali Que topa qualquer terreno Subir a serra É que nós A Pathy gosta De fazer umas voltinhas Eu gosto muito De cascalho Eu gosto muito De rodar em cascalho E passar no barro E levantar Um Maslama para cima Ó, o trilheiro Da lama Alf Gente, essa turma Gente, só um pouquinho Essa turma aí Sabe fazer festa Nas duas rodas Estou acompanhando eles Ele acompanhando As tripas Alguns eventos Que a gente ouve É uma Pesada também O Jean e a turma O Julián O Silvio Toda da turma É eles No mundo das duas rodas O pessoal é sensacional Nós Estão sempre de boa Uma amizade muito grande Que a gente está construindo Com o mundo das duas rodas Grande abraço Para essa turma Para essa equipe Que continue assim Nos próximos eventos Com certeza A gente vai fazer Uma reportagem Bala com vocês Assim que der Que a gente retomar Os eventos de novo Isso aí Um abração também Para o professor Vitor Sperb Xavier Falou de assim Eu não esqueci Nossos sinceros Agradecimentos Estava aqui Estava aqui Professor Mas infelizmente Não rodou O meu mote Infelizmente Eu ia botar O que o professor Tinha passado Estou emocionado Mostrei para a parte A gente A cada dia A gente se surpreende A gente é meio forte Mas ao mesmo tempo Nessas mensagens A gente fica um pouco Sensível Né, Paty Porque a gente Fora daqui A gente trabalha também A gente tem filhos Para criar Tem uma vida Para trocar Para tocar Para trocar não Para tocar não Para tocar Para tocar Para tocar E a gente Como uma pessoa Estudada Um professor De universidade Deixando um recado desse A gente é de emocionar A gente agradece muito Pessoal A gente é enorme Pessoal Da Serra De Amator Com certeza A Bíblia vai estar lá Eu e a Paty Vamos estar lá Para brincar com vocês Para se divertir bastante Porque é isso Que nós precisamos Precisamos Nesse momento Para aquela risada Tomar aquela temperada E se divertir Tomar aquela temperada É, eu só vou ter que dar um tempo Por enquanto Ainda não posso O Maurício Beck Dizendo assim Seria legal Postar alguns vídeos No canal Durante a semana É Eu acho que já Durante essa semana O canal TV Esport Show Já vai começar A passar Alguns vídeos Até assim Nós temos muitos vídeos Que não conseguimos Não tínhamos conseguido Passar Em horário da rádio Que nós estávamos antes Então agora Nós temos também Mais alguma coisa Para divulgar para vocês Alguns vídeos Que vocês não viram ainda Assim ó Esse novo projeto Que a gente está fazendo Em paralelo Com o Trigos of Gold Que a gente nunca vai deixar Se Deus quiser Nós vamos continuar Nesse vídeo Que a gente está indo Só em crescimento Só em alegria Só a família O projeto O projeto TV Esport Vai ter bastante conteúdo Ele vai ter um site próprio Esse site também Ele vai ter um aplicativo Então Maurício A gente vai ter muita coisa Que a gente vai colocar Muitos eventos Quem quiser mandar Convite dos eventos A gente está recebendo Alguns vídeos top Convidando o pessoal Por isso que eu te disse O mundo off-road é gigantesco Quando eu falo Mundo off-road Eu estou falando De todas as categorias Fora de estrada Então a TV vai abranger Tudo isso aí Mas os esportes também Que vai ficar por parte Do nosso parceiro Que vai ser O Jason O nosso parceiro Jason Que vai falar Sobre o esporte convencional O futebol O basquete O bolo Então essa parte Vai ficar para ele Nós ficamos com a roda Ele com a bola Ficou bem simples Né? Isso, isso Ele, o Maicon Também é o nosso convidado Para esse mundo Então Esse novo projeto Ele está voltado Tudo para nós Nosso mundo Dos esportes Junto com tribos Que vai continuar Seguindo essa mesma linha Que está seguindo Essa mesma linha De amizade De família Que vocês estão Estimando E claro Com novidades A gente vai sempre Querer novidades Com você, Maurício Eu te mandei Um pedacinho Do que a gente Está começando a preparar Porque Infelizmente Eu sou bem sincero Eu não sou o rei dos vídeos Eu gosto do feijãozinho com arroz Porque lá aparece tudo Porque eu sou daqueles Que ainda olham a foto E aquela foto Me traz lembranças Seja boas ou ruins Então os vídeos Que a gente passa A gente também aborda Porque ali a gente A gente está contando histórias Então a gente Sempre tenta passar E sempre tenta manter o momento Tentando esses prazos Para essa Como se diz Esse fogo Essa brincadeira Aquela adrenalina Ainda que está Ainda do evento Acontecendo Então esse é o nosso objetivo De manter isso aí Trilheiro da lama Alf Deus no comando Vamos botar para derreter Amizade sempre E vocês são dos nossos Que show Muito obrigada Maurício Pode ser dos nossos vídeos Que mandamos Com certeza Mandem Vocês tem nossos contatos Com certeza Mandem o seu vídeo Que nós vamos Assim, em teu nome Em nome do Trônes Em nome do Pabllo Em nome do Heberto Do Juliano E do João Do André Da Patrícia Gente O programa é nosso Eu só peço para vocês Que nem aconteceu o programa Eu só peço para vocês Quando vão vocês mandar um vídeo Que seja o vídeo de vocês Não seja um vídeo De alguém Terceiros, né? De alguém contratado Alguma coisa Porque daí eles vão querer Daí fica chato Fica chato Então, vídeos Fala aqui que o Marcio, né? O Marcio nos mandou O Marcio, o Chefe O Chefe Mandou os vídeos O Marcio, o Juliano, o Jean O Jean A gente Eles aprontam algum E eles nos mandam vídeos E a gente publica Sem problema nenhum Só cuida, né gente? Pelo amor de Deus Só cuida É só para evitar aborrecimentos, né? Para a gente não ter amanhã Depois alguém desaforando a gente Dizendo que a gente está usando Imagens Imagens de pessoas Que vivem disso A gente não quer isso aí, né? A gente não quer isso aí No momento Então, vídeos de vocês Ah, estão brincando com os filhos Então vou lançar agora, né? Pathy Vídeo com os filhos Mande para nós E a gente vai começar a publicar Botando essa gurizada nova No caminho do mundo off-road Então pode mandar para nós Pode postar lá Tanto que vocês verem, né? Pathy O nosso site O nosso... Aliás, nossa página Vamos ser vencer A nossa página O nosso Facebook E o nosso grupo Do Tribos Off-road Lá Ele não tem bloqueio A gente não bloqueia Porque a gente trabalha Com gente séria A gente confia nos amigos Que estão aí do lado Que estão junto com nós No dia a dia E conhece a gente A serenidade que a gente tem O casal Por isso que a gente sempre fala A gente é um casal Para mostrar para vocês Que a gente não está aqui Para fazer certas coisas erradas A gente quer caminhar Pelo caminho certo Pelo caminho de família E tudo ali Se vocês conseguirem botar lá Apostar A gente nunca disse não Posso falar que a gente sempre Está agradecendo vocês A gente está rindo com vocês Está brincando com vocês Então a gente não tem nada bloqueado E a gente não vai Será para nós É uma tristeza Se a gente vai começar a querer Bloquear E para ver cada vídeo que vem Para ver se não vem vídeos indecentes Porque a gente confia muito Nesses quase 5 mil Seguidores que estão conosco Desde a página do Face Desde o Face Desde o grupo do Face Desde o YouTube Então a gente conta Desde o pessoal que está conosco Nos programas No WhatsApp Então a gente Confia em vocês E a gente não tem bloqueio nenhum Para ninguém Cada um vai lá Sabe o que postar Porque sabe que ali é uma família Sabe que tem um lado feminino Que está lá também Tem um lado que a criança Também está lá Aquela criança que está com 6, 7 anos Que está começando a acompanhar vocês Pais Junto Estão largando o telefone do lado Estão largando os joguinhos Que hoje Hoje há febre De estar direto Nos jogos Desde que esteja no computador No celular Lá o computador vai para o celular Lá o celular vai para o computador E no final de semana Vocês têm que botar a mão para cima E estão acompanhando vocês Agora no mundo off-road Estão indo junto Estão sendo parceiro Amanhã depois Estão tomando o volante Vocês estão sentando do lado Mas vocês estão olhando para o lado Estão agradecendo Os filhos que vocês têm Então aí que nem a gente incentiva O Matheusinho Aquele outro moleque O Marlon O Marlon A gente não tem um moleque Não deu um sentido O Guri também Mesmo idade Pô Ele apavorou Estou vendo os vídeos agora A gente vai produzir esses vídeos Já vamos largar lá no TV Esporte Gente O Guri apavorou O Guri com 8 anos Apavorando em cima de uma moto Coisa de gente grande Depois que ele tirou a capacítica A gente foi ver Um menino Um menino moleque Responsabilidade de adulto Andando com os pais Do lar Gente, ó Fera, menino Fera mesmo Dou o maior apoio Um grande abraço aí Pelos pais Porque estava tanto a esposa Como o marido Os pais dele Andando junto lá Mas existiu família muito Deus aí No mundo sob duas horas Uma grande família lá também O Romeu Paulo Vierbrandt Está perguntando Se esse projeto Inclui pessoas De outros estados Minha resposta está bom A gente Que nem eu digo assim A gente Está aqui no sul Eu e a Pathy Nós estamos começando O programa São sete meses A gente A gente começou Todas as quinta-feiras Teve algumas quintas Que a gente não realizou Por motivos de feriário Que era tudo assim Mas a gente tem Todo carinho Para todos os estados A gente Recebe Está recebendo Bastante Mídias De outros estados Tanto que quando eu falo Assim que Tem agora Nesses estados Que a gente Está olhando Que Ah não é Nossa trilha É top Tudo O que está A trilha Que vocês É parceiro Nós temos aqui Um negócio Bem conhecimos É porque nós somos do sul Nós temos que puxar Um pouquinho Do nosso assado O gaúcho gosta Do churrasco Sabe Na boa tarde Então nós temos que Trabalhar um pouquinho Mas nunca vou deixar De atender os outros estados Vocês têm seus vídeos É até bom A gente gosta Porque até agora Estou preparando Uma mídia Nós estamos preparando Uma mídia Dos amigos De Minas Gerais Que está nos mandando O pessoal Das duas rodas Está nos mandando De São Paulo De Minas também Então Nós estamos Também Tu não pode esquecer Né Pat O nosso amigo Boscan Boscan do Uruguai Está mandando O vídeo Para nós Está nos marcando Lá Que a gente perguntou Como é que é Feitos os eventos De vocês A gente tem uma curiosidade Porque assim Cada evento Que a gente vai A gente estuda O evento A gente vê Como é que é O que está acontecendo E a gente fez A Marica Em Março De Brechila Um primeiro No domingo De quatro rodas De duas rodas E agora Está sobre duas rodas E nos convidou Para a gente participar Do evento deles Eu disse assim A gente já tem Como é que funciona O mundo das duas rodas E para nós Sendo um projeto novo Um conhecimento novo É uma trima Muito rápida Quanto que isso Hoje já passou E não adianta Então não tem volta Diferente do mundo Eu sou Do quatro por dois O quatro por quatro E o pessoal passa Volta de novo Dá tempo De fazer um vídeo Dá tempo De recuperar um vídeo Para eles Não é muito rápido E eles têm Outro tipo De situação Eles fazem trilha Em domingo Eles têm O desafio Eles têm O morto Sempre começaram a falar Em morto Eu disse que está Muita gente morrendo Nessa trilha Então a gente pergunta O morto É uma parada Que eles fazem Para reapastecimento Troca de pneu Então assim Tendo um vídeo Seja de outro estado Outra cidade Sempre bem-vindo De outro país também Sempre bem-vindo Nós sempre vamos colocar Aqui Nos nossos vídeos E querendo nos contratar Também Entre as nossas redes sociais Nós temos uma agenda Que agora também A gente está aguardando Com esse novo momento Do coronavírus Estamos aguardando O retorno Dessas datas Mas assim Podemos sim Estando Dentro de datas Que a gente possa Nós iremos Para outro estado Sim Eu quero mandar Também aqui Nós estamos Para a Atenagipa Nós estamos Para a Atenagipa Nós tivemos Aqui em Balneário da Vota Nós Por tudo Infelizmente Não conseguimos Ir Na trilha De outubro Porque também Aconteceu Essa situação Mas também Nós estávamos Aqui no sul Com outro evento Com o gênero Nossa Essa situação de data Mas assim A gente faz Durante a trilha A gente gravou No meio da trilha Do convite deles A gente Passa Gente Trilhos Offload É um programa Que veio Para Trazer o mundo Offload Para divulgar Os eventos Offload A participação Nossa Dos eventos É que a gente Gosta Do mundo Offload A gente É uma nossa Aminção Escreveu Eu tenho 20 De poucos anos De vida Que não conhece A criança No chiquinho Brincando Com o chiquinho Meus irmãos Meus amigos Meus vizinhos Meu contato Já dava Nós Dois Três anos Na trilha Daí eu entrei No chiquinho No offload E não saí mais Tive que me afastar Que nem eu disse Há pouco tempo Como motivo de doença E agora Estou retomando O programa Aqui Mas bem Ligerinho Nós já estamos Com o nosso Peliculo Offload E também Vamos participar Dos eventos Só que Como eu me refiro Que eu tenho Que dar uma Atenção Atenção Para o sul Porque finalmente Vocês Aí Para os Estados Aqui São Paulo Viu O fofo Está lá Está representando Muito bem O Estado Santa Catarina Paraná O nosso Rodrigo Muniz Está representando Vocês Muito obrigado E nós Aqui no sul Nós começamos A querer Chegar no top Desses nossos Professores Ele aí Também Não podemos esquecer O senhor Da menina Também É um professor De Santa Catarina Do Paraná Também Só que no sul É só É meio carente Nessa questão Do programa De trazer Essa divulgação Nessa linha nova De divulgar Os eventos Nós temos Grande Pessoas Grandes Grandes Amigos E grandes Profissionais Que fazem Cobertura De evento Mas a cobertura De evento É uma coisa Que se encontra Sato Que chega No final de semana Fazem Tomar Vende As imagens E tudo Nós estamos Aqui O ano todo Desses sete Meios Falando Sobre trilha Falando Usando as camisetas Hoje Né Patrinha Esqueceu Se apresentar Estou aqui Representando Hoje O clube Dela serra Caranguejo de areia Com a minha área Gargai vota Eu quero mandar um abraço Para o Paulo Ademir Do extremo sul Porto Alegre O Vitor Espero Xavier Deco Eu que agradeço A atenção De vocês Agradeço Ao Rodrigo Da Host Por ter me Colocado Em contato Com vocês Nós que agradecemos Ao Rodrigo Inteiro Nos passar Do contato Para ti Um grande abraço Trilheiros da Lama Lorenzo Poletti Nós já chamamos ele Antes Da Auto Class Quero saber Se depois da quarentena Onde é que nós vamos fazer A próxima janta Em Rodrigo Duprá O Rodrigo Rubentogra Está já intimando Ele aqui Né Estava top A janta Os homens São de fé Meu E ó Geraldo Que é a minha tia Ó Quase Hoje não é mais cortar o pescoço É só coçar o nariz E sair todo mundo correndo Né Mas Quase Caiu na tentação De tomar temperada Lá O Maurício O Maurício Está dizendo aqui Pode ser aqui em casa Só tem que combinar Com a tudo O Beto Querendo saber Se pode ser feito Ao live No Instagram Olha Vou dizer para vocês Com a ajuda do site Ele vai ter três segmentos Ele vai ter o Face Vai ter o Instagram E vai ter o Vai ter o Vai ter o YouTube Então vai ter o segmento Ele falou do Instagram Também vai estar junto Também A gente só Mas esse é um pouquinho mais Porque ele fez um pouquinho Nomes De valores Para conseguir colocar lá Esse é o Ainda é um aplicativo Que ainda cobra Meio caro Para a gente ter acesso Nessa questão Porque a gente é conhecido Como área comercial Mais um pessoal Aqui de Minas Gerais Andresa Borges O pessoal de Minas Está aqui na nossa live Né Nos curtindo Nós estamos recebendo O Danilo Pinheiro Assistindo E para quem acha Minas Gerais Também é um lugar Muito bom De fazer trilha A gente está recebendo Vários vídeos De lá Aqui nos vídeos De Minas Gerais Da Serra Minas Gerais Pessoal lá Muito parecido Com nossas trilhas Aqui Também na nossa Serra da Luz Pessoal lá Também São tudo E empurralou Também Gosta de acelerar Gosta de voar Vamos lá Gosta de ver As peças Voar para tudo Que é lado Eles vão temperar Para o mundo A flores São banho Para os homens Também E as mulheres Também Agora No mundo Duas rodas Lá A grande As grandes Campeãs Do Zenduro São mulheres Então a gente Também Vê essa parte Que a gente Também Olha esse mundo Aferrou de lá Estamos chegando E o Eduardo O Chapolin Também Está nisso E o Eduardo O Aguiar O Aguiar O Aguiar Também Grande abraço Eduardo Vem cá Aquele Eu não tinha te mandado Dá uma olhadinha Aquele recado Que eu fiz o 20 Para ti Que eu te mandei No teu ates Eu não consigo olhar Porque está falando Meu telefone Não Mas dá no meu Eu vou fazer O artigo Então Eu boto Eu boto Isso Aqui Os olhos Mas não posso Eu tenho que enxergar Os olhos Gente, tem um telão Aqui na frente De vocês Vou mostrar para vocês No telefone Para mostrar Tudo O que vem Só não dá para virar Porque as duas Não deixam eu pegar aqui Não deixam eu pegar aqui A gente recebeu um recado Muito importante Para passar Para vocês Eu até separei Mandei coates da Bate Hoje Eu vou te fazer um comentário Então eu vou te fazer um comentário Então eu vou te fazer um comentário Um comentário Um comentário Um comentário Um comentário Chamar de meu amor Então tu vai fazer uma live Vai te arriscar, nego Vai Nós vamos estar aqui te apoiando Olha, já está falando em Catarina Um beijão para a minha cunha Que eu amo Que mora em Floripa Que eu estou com saudade Assim que baixar a poeira Vamos lá Já assim, gente Eu achei uma iniciativa Muito legal E essa turma ali Acabei de falar Do Márcio Do Grosio E enfim Uma postagem Que o pessoal colocou Hoje Não sei Fiz o 20 E foi outra parte Isso aí é o tempo De a gente falar Hoje No programa E dar os parabéns A toda essa equipe Porque não é só o fato De colocar Tem mais de 3.500 Pontos e cicletas A rodada em uma trilha Mas isso aqui É o outro lado E por isso que esse ano Se Deus quiser Nós vamos ajudar A ser o número 1 Do país Nós somos o segundo Nós estamos perdendo O processo de Santa Catarina Mas nós vamos fazer Uma campanha Saber uma parada Agora Porque Essa situação De novo Tudo volta A situação Então A parte vai ler Para vocês Eu achei Isso me arrepiou E agradeço muito Essa iniciativa Desses pessoal Desses amigos Então de parabéns Nós Nós vamos republicar Isso aí Para vocês O que acontece Do que é um grupo sério Como aconteceu Em outros grupos Que estão buscando Sexta básica A questão aí Dos atelados O que é um grupo sério Que também se procuraram Fizeram um evento Aí o pessoal Desbloqueado Do sul Estava com o evento Pronto Para acontecer Em Nova Santa Rita Teve que ser adiado Parece que não tem data Para fazer a festa Também no município Então Isso aí gente É o mundo off-road É nós Esse espacinho família Que a gente sempre fala E sempre está acontecendo Então a parte vai ler Para vocês Colocar o dedinho Trilha do carvão Jeep Jeep Motoclube Doguinhos Temos em nossa missão O comprometimento Com a nossa sociedade A cada trilha do carvão Realizada Parte do lucro Do evento É destinado Para associações Hospitais Entidades Comunidade E ações sociais Diante desse cenário De crise Na saúde mundial Nos solidarizamos Com a campanha Do nosso querido Hospital Montenegro Respiração Ajude a inspirar Ajude a respirar Realizamos doação No valor de 15 mil reais Que serão revertidos Para aquisição De materiais De insumos Hospitalares Contribua você também E seja um transformador Dessa realidade Olha só gente Que marcante Que tocante Isso Isso nos faz pensar Um pouquinho mais No que que Cada um Pode contribuir Pode fazer Também Ou seja Isso nos inspira Também A ser Pessoas Melhores O que Está acontecendo Nesses últimos dias E para ver Assim Grupos Fazendo Essa mesma Boação Que Está acontecendo Nós temos aí Outros grupos Que fazem Trilha Que nem O pessoal do Mato Amor De Canela O hospital lá Conseguiram fazer um desafio Recolheram Dar as meia tonelada De mantimentos Levaram para o hospital Isso É pouco Mas ajudou Um, dois, três meses E tem muita gente Que são atendidas Pelo SUS A gente sabe Que O SUS Paga os hospitais Muito atrasados Os fornecedores Não querem mais Fornecer material Para eles E Essa boa ação É Para te ver Muitas vezes Muitas vezes Muitas gente Não dá Consideração Para ser mais Salva Muitas vidas Muitas vezes Diz ao governo Tem que Pegar Não tem que fazer Gente Isso aí é de coração Que eles fizeram É de coração Como outros De clube Como os atolados Fizeram Como o Mato Mour Fizeram E outros demais Estão fazendo A gente também Fez um evento Um tempo atrás A gente até Falou Que na prefeitura De Novo Hamburgo Ainda tem Uma cadeira de roda Do último evento Que a gente fez Da trilha do NEO Aqui em Nova Grande No município de Nova Grande Pelo De clube De Nova Grande Na época A gente doou Oito cadeiras de roda Sendo quatro Que foram para o município E quatro Que foram para famílias Que precisavam Dessas cadeiras E a gente Aquela vez Quando eu entro Na prefeitura Eu vejo Aquela cadeira de roda Eu paro no tempo E fico pensando Como a gente pode ajudar Também Fazendo esse evento Muitas vezes Tem aqueles ingratos Que as pessoas Que criticam muito Os eventos Ah, que vai sujar Minha cidade E vai fazer isso Minha cidade Ah, que os europeus Vão me fazer Estragar a terra Não sabe o que está acontecendo Muitas vezes O que acontece Nessa boa ação O pessoal lá De Bruxir Nessa O hospital municipal De Montenegro Está salvando Vidas Dessas pessoas Que criticam a gente Não é, Bate? Criticam a gente Então isso aqui Tem que chegar Nos ouvidos Dessas pessoas Que muitas vezes Criticam O mundo off-road Mas não estão vendo Que muitas vezes Um parente deles Ou eles mesmo Pode ser salvo Com dinheiro Ou com doações Que vem do mundo off-road Então isso aí A gente bota no ar A gente compartilhou Com muita gente Para chegar nos ouvidos De muita gente A apoiar isso aí Porque muitas vezes A gente é criticado A gente é tratado Como aquele moço Muitas vezes acha Que está ali Mas não sabe esse outro lado Do coração mole Que nós temos Dessa situação Que nós temos aí A gente podia ficar quieto Nós do mundo off-road Vamos lá Brincamos Vamos para casa Está tudo tranquilo Mas isso aí Tem que ser levado Por cada um de nós No mundo off-road Levar Compartilhar isso aí Compartilhar Com seu grupo Tudo isso aí Para ver Esses críticos Que vivem criticando O mundo off-road Independente do que for Se for o extreme Que é dentro de uma chapa Se for o desafio Que é dentro de um parque Alguma coisa Depois sempre tem Aquele lado social Que nós vamos E nem nós estávamos falando Há pouco tempo Com os amigos Quando aconteceu Essas situações aí De desabamento De barragens Estourando Quem foi Os corajosos Que foram Até lá em cima Levar os veículos Off-road E aonde O corpo de bombeiro A defesa civil E os demais órgãos Não conseguiam chegar Porque não tinham os veículos Adequados O jipeiro O garoleiro O rapaz da moto Da moto dos trilheiros Conseguiram levar água Mantimento Conseguiram tirar Famílias lá de dentro Porque estavam Com os veículos Adequados Muitas vezes A gente estava trocando Há pouco tempo Com o Vinícius Uma situação Que ele ergue Uma bandeira Que é a regularização Dos veículos Off-road Dentro do nosso Código de trânsito Que peca nisso aí Porque não há vontade Porque sempre tem a vontade Onde alguém Vem em alguma coisa Mas quando tiver Esses acidentes Quem é que é chamado Quem é que está Na linha de frente lá É o mundo off-road É nós O jipeiro Eu já participei Em Santa Catarina Já fui lá Com amigos Já tivemos lá Onde ninguém subia Os veículos Do exército Não conseguia nem Arrancar do pé Do morro Mas já estava Lá em cima Levando água Tirando pessoas Que estavam machucadas Trazendo para baixo Lá junto Com a equipe mestre Que já estava Acampada lá Já estava Com toda a estrutura Para atender esse pessoal Muito top mesmo Então Isso aí É um desabafo nosso Um desabafo meu Como Jipeira Com uma Quando eu vejo Que saiu Gente Eu fico emocionado E também faço Minhas críticas Aquelas pessoas Quando vêm No evento off-road São os primeiros A ligar O órgão militar E dizer assim Estão destruindo A minha cidade Mas tu acha Que eles não têm Uma contribuição Que quer O município Então Está aí A prova Viva Do que está acontecendo No nosso mundo Off-road Quando precisa A gente Sempre está aí Então Gente Vamos continuar Fazendo isso aí Mesmo com os críticos Porque a coisa É de verdade Nossa aí Gente Olha só Tati Rodrigues Marcelo Guimarães Parabéns Ao Jeep Club Doguinhos Que Quem tenha Condições Use de exemplo A iniciativa deles Em ajudar O próximo E ajudem também Meus parabéns O Maurício Beck Jeep Club Doguinhos De Broxir Sempre ajudando A comunidade Ano passado Retornaram A casa mortuária Com pintura Com pintura E instalação De ar-condicionado Ou seja Prevalecendo bem Sempre A gente sabe Que a cidade O Abroxir Ele abraça Esse evento Porque gente Ano passado Foi 13.500 E lá vai Inscrições Então Vocês imaginem Multiplicam Isso aí Por duas Inscrições Aqui A gente está fazendo A trilha Que é o Antrilheiro E o mais Leva A esposa Leva a namorada Está lá Leva um amigo Então A cidade Recebe Muita gente Também Eles fazem show Então Movimento Toda a economia De uma cidade Nada mais justo Que eles fazerem Isso aí Mas fora isso aí Eles já estão Retribuindo Porque hoje Olha A nova A alimentação Que tem uma cidade Com um evento Isso aí Que é o final De semana Então Tu pode ver O mercado Se abastece Todo mundo Se abastece É uma loucura É uma loucura Já tem a Reprodução Isso aí De a cidade Ganhar Um benefício Com tudo aí É gente É hotel Eu sei que tem gente Que aluga quarto Para o pessoal Vim Aluga Terreno baldio Com água Luz Os motorhums Ficar lá Então A cidade Ela se movimenta Vamos dizer assim A bruxira É uma Fena Jeep Na questão De pessoas Juntos Nesse pequeno Acho muito legal Isso aí Gente E tem que continuar Isso aí Tem que continuar Nessa comunidade Apoiando os eventos É isso que nós precisamos Também aqui Pathy Tem aqui mais um Que consegue ler Para nós Nosso amigo Aqui Singler Lima Singler Lima Eu não consigo Ler o restante Nossa Que bom Tudo vai dar certo Mas Na mão de Deus Tudo vai Pedra Preta Deve ser Mato Grosso Eu acho que é Mato Grosso Mato Grosso Também está colocando Aqui no Serginho Que Deus Abençoe vocês Vocês Está ali Mandou Eu dei assim Nós vamos deixar o lápis Está ali o lápis No nosso Face Você já Pode clicar ali Já tem um atalhozinho No nosso lápis Na página Daí existe um botão No programa Trigos Offroad Já tem um atalhozinho Ali Vocês clicam ali Já vem para o nosso lápis Ali Você já manda os vídeos De vocês Manda a foto De vocês Bota o endereço De você Autoriza a publicação Pela Trigos Nós vamos publicar Nós vamos publicar Nas nossas redes sociais Com certeza Vamos dar maior carinho Para todo mundo Né Pathy? É E já está no lado De nos dar tchau Agora que a minha Agora que a minha linda filha Entrou Letícia Bauer Um beijão Já fiz um coraçãozinho De I love O que é O Tatuíra Outcenter Também Nosso amigo Para a nossa live Também tem que dar um grande abraço para ele Com uma mecânica especializada também O Itatom da Canoa Um cara que considero muito Aprendi muito também Nas trilhas Nas trilhas litorâneas Quando nós estávamos apertados Um dos nossos companheiros de YouTube Caiu em Douro Fofo E nós não tínhamos A experiência que eles tinham lá A parte Ele nos alcançou as cordas Dizemos Não Deixa para nós Que nós tiramos esse Senão vocês vão quebrar Todos os jibes Vamos anotar Um grande abraço Para o meu amigo Um grande abraço Para os tatuíras A oficina A turma Os mecânicos Um grande abraço Para todo mundo A Tátia Rodrigues Marcelo Guimarães Colocou mais um recado Que esse ano Vamos em busca Das 5 mil motos E se Deus quiser Quero ser uma delas novamente Vamos marcar a história Vamos marcar a história Gente Então vamos fazer Tomara que Encerre Conforme o governador Está dizendo Que os próximos dias São dias Muito importantes Nessa história mundial Nessa situação Infelizmente a gente perdeu Muita gente Muita gente mesmo E que se encerre E a gente consiga Dar continuidade A nossa vida Continuidade A nossos eventos A nossas alegrias Vendo a nossa família Continuando a crescer Nossa família Offload Tão bela Assim ó Estava no crescimento De novo E com essa parada Já deu um tempo Já de refletir E nós continuarmos Tudo no clá Que nós vamos Vai ser um pavô Vai ter trilha Em cima de trilha Mas o pessoal Vai se reorganizando Agora aos pouquinhos Vai ser própria coisa Tanto o número Afinal de hoje Vai estar Lembrando que Agora eu olhei aqui Os comentários Que nós tivemos Duas lives Ao vivo hoje Né André? Duas? Sim Uma caiu a conexão Aí nós fizemos de novo Então esperamos vocês Para a próxima quinta-feira Durante a semana Vamos ter novidades Na página da TV Esport Show Que vai ser a nova TV web Que vai produzir O programa Tribos of Hold Então Nessa quinta-feira Fazemos Uma live bem caseirinha Né? Para não deixar ninguém Na mão E também estávamos ansiosos Esperando vocês Na nossa live Da quinta-feira E mais algum recado Né? Boa noite Tendo vídeos Nos mandem Via WhatsApp Podem pegar Nosso WhatsApp Já tem o botão Na página Do Do Tribos Programa Tribos O programa Tribos of Hold Tem a página Tem o Face Tem o Instagram Porque gente Assim ó Vocês mandando Pelo Face Pela Até pode postar Na nossa página Lá se for na minha A gente também Vê os melhores vídeos E a gente Baixa E apresenta No programa Nos top 10 A gente vai trazer O programa Para nesse momento A gente Está carente De eventos Mas a gente Está com um Nesse grande vídeo Um mais legal Que o outro Principalmente Aquele do Jean Correndo na frente Do Jeep Né, Juliana? E esse momento Nada melhor Do que a gente Ficar unido Nem que seja Através da tela Mas Cada vez mais unidos Esperando fortemente Poder retornar A nossas trilhas A nossos momentos De fraternidade Com fraternização E muita barra Muito acelerador Então gente Nós nos despedimos Aqui Mas a gente Não até desculpe Mas infelizmente O celular Do nosso presidente Foi a salvação Hoje A gente preparou Alguma coisa Mas Fica para a próxima semana Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos conseguir Nosso equipamento Que vai nos trazer Uma live Top Uma programação Top Gente Construa com nós No nosso mundo Do nosso programa Uma nossa TV Boa noite Boa noite Obrigada A participação De vocês todos A paciência De vocês estarem conosco Nessa quinta-feira Embora foi propício A gente agradece Muito, muito, muito Ao Rodrigo Pela participação Dele que ele tem Conosco Durante a semana O empenho dele De divulgar o programa Um agradecimento Muito grande Também ao Jason Nosso novo Diretor Do nosso programa Que também tem Se empenhado muito Em realizar Tudo aquilo Que a gente está Querendo Passar para vocês E O nosso Amigo E Vai fazer uma lista Grande Então gente Boa noite Até quinta-feira Se cuidem Bastante álcool gel Bastante limpeza Bastante oração Que é uma coisa Muito importante Nesse momento Que nós estamos O Brasil Está precisando De muita oração E Muita cabeça no lugar Vamos aguardar Vai dar tudo certo Tchau, tchau gente Grande abraço